Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde, continuando os conteúdos referente à interpretação de gráficos e tabelas, sempre lembrando dos conceitos de frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta sempre expressa em números e a soma total representa-se o n total de uma amostra. E a frequência relativa é expressa em uma razão e sempre em porcentagem. Então vamos olhar essa tabela, um exemplo hipotético comparado a uma situação que pode ser transferida para o nosso dia a dia dentro da área da saúde. Então olha só, nós temos uma tabela com um, dois, três, quatro, cinco produtos. Esses produtos, nesse exemplo, em janeiro de 2017 custava esse valor em reais e agora em setembro de 2017 passou a custar esses valores aqui que vocês estão vendo. Então percebam que o primeiro produto, a creatina, custava R$48, passou a custar R$55. O e-protein 99 passou para R$108, BCAA 45 passou para R$49, glutamina 55 para R$64 e amaltodextrina 26 para R$29. Muito bem, partindo dessa linha de raciocínio, eu consigo identificar que o aumento da creatina foi de R$7. Só que esse aumento de R$7 é um aumento absoluto, ele não está em porcentagem. R$7 não é 7% de aumento. Então como é que eu vou saber quanto que esse R$7, ou seja, esse aumento da creatina é em porcentagem? Como que eu descubro isso? Existe um cálculo. Então nessa tabela eu estou perguntando para vocês qual a porcentagem de aumento de cada produto. Bom, a porcentagem de aumento de cada produto, existe um cálculo a ser feito, é um cálculo relativamente tranquilo de ser feito. Entretanto, é necessário ter bastante atenção. Então vamos lá. A primeira coisa é identificar os dois valores que eu tenho na tabela para cada produto. Então na creatina eu tenho um valor de R$48, e esse valor passou a ser R$55. Então há uma diferença entre os dois valores. Há uma diferença absoluta. Há uma diferença de R$7. Mas eu quero saber quanto que esses R$7 representam em porcentagem no aumento. Bom, o cálculo a ser feito é o seguinte. Primeira coisa é identificar o valor final, ou seja, setembro, valor final, R$55. E diminuir do valor inicial, que era R$48. Portanto, sobrou o quê? R$7. Mas R$7, como eu falei, está expresso em absoluto, frequência absoluta. E eu quero transformar esse sete em relativo. Eu quero saber quanto que isso significa em porcentagem. Como que se faz então? Após fazer a diminuição do valor inicial, o valor final, pelo valor inicial, ou seja, 55 menos 48, e encontrar 7, eu vou dividir do valor inicial. Vou dividir de 48. Então eu vou pegar 7 e dividir por 48. Eu vou encontrar um valor com vírgula, que não significa nada para a gente nesse momento. 7 dividido por 48 dá aproximadamente 0,1458, ou seja, 0,1458. Como é que eu faço mesmo para encontrar em porcentagem? Multiplica-se por 100. Por centagem. Então, 0,1458 vezes 100 dá 14,58%. Então, esses R$7 representa um aumento de 14,58%. E isso eu posso fazer com todos os produtos, para saber qual produto teve um aumento em porcentagem maior e para saber qual produto em proporção teve um aumento e em números absolutos teve um aumento. Então, percebam que o whey protein aumentou R$9,00, ou seja, aumentou mais do que a creatina em termos absolutos. Mas será que no termo relativo ele aumentou mais do que a creatina? Eu preciso fazer esse cálculo. Então, fica o desafio para vocês, mais um desafio, para fazer a porcentagem de aumento de cada produto nesse exemplo, nessa tabela. E colocar aqui do ladinho. Como é que se faz, então? Valor final menos valor inicial. Resultado divide pelo valor inicial. Então, 108 menos 99 vai dar 9. 9 dividido por 99. Vai encontrar o número com vírgula e depois multiplicar por 100 para achar a porcentagem e identificar a porcentagem de aumento. Certo? Vamos para mais um exercício, então? Esse exercício também é relativamente fácil, mas tem que ter atenção. Então, vamos lá. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas, olha só, 2 mil pessoas. Então, 2 mil pessoas é o meu N total. É a minha frequência absoluta. São 2 mil pessoas. Só que 2 mil pessoas não é meu N total, que eu já falei. Então, se é o meu N total, isso significa o quê? Que é 100%. 2 mil pessoas, 100%. E o resultado dessa entrevista está abaixo. Está nesse gráfico abaixo. Então, existe uma pergunta bem fácil de ser respondida. Qual o horário que as pessoas preferem ir ao supermercado? Percebam que nós temos um gráfico aqui em forma de pizza. Esse gráfico é chamado de gráfico de pizza. E o horário que as pessoas mais gostam de ir está bem evidente. Qual é o horário? É o horário que está aqui em branco, representado por 49%. 49%, ou seja, a maior parte dessas pessoas preferem ir no horário onde está representado pelo gráfico na cor branca, sem cor. Se nós olharmos a legenda que está expressa aqui ao lado do gráfico, o horário que as pessoas preferem ir neste exemplo, nesta entrevista, é das 8 às 12. Ou seja, das 8 ao meio-dia. E se eu perguntar para vocês, qual é o horário que as pessoas preferem menos ir ao supermercado? Ou seja, não gostam de ir tanto ao supermercado? Bom, se 49% é o horário que as pessoas mais gostam de ir, ou seja, das 8 às 12, 9%, ou seja, é o menor valor. Ou seja, a frequência relativa é menor. Então, 9% nesse caso, nesse exemplo, corresponde das 20 horas às 23. Então, é um gráfico bastante fácil de interpretar. Mas eu pergunto para vocês, 49% corresponde a quantas pessoas? Porque nós temos o valor em termos relativos. Mas quanto que esse 49% representa em números? Quantas pessoas? Nós temos aí, nessa entrevista, que responderam que gostam ir do supermercado das 8 às 12. Então, vamos olhar novamente o gráfico e vamos fazer a continha aqui. Bom, 100% não é 2 mil pessoas? Não era o N desse exemplo? Foram entrevistadas 2 mil pessoas. Então, 2 mil pessoas é 100%. 49% eu não sei, é X. Eu não sei quanto que isso representa. Mas eu posso fazer uma regra de 3 básica. Essa regra de 3 básica significa multiplicar 100 por X e multiplicar 49 por 2 mil. Está aqui do lado. 100X é igual a 98 mil. Fazendo, passando o 100 para o lado da conta, isolando o X, 98 mil dividido por 100, nós temos, então, 980 pessoas. 980 pessoas correspondem a 49% dessa entrevista. 980 pessoas correspondem a 49% de 2 mil. Então, agora, eu dou mais um desafiozinho para vocês, então, para estimular o cálculo e para ir bem nos trabalhos posteriores. Encontrem o quanto que representa essas porcentagens em números absolutos. E depois, não esqueçam de somar para ver se realmente essas pessoas vai dar 2 mil. Então, façam da mesma forma que foi feito para o 49%. Façam para o 9, para o 17 e para o 25. E transformem este gráfico em números absolutos. Partindo dessa linha de raciocínio. Ok? Bom, dúvidas, tragam para as aulas. Eu agradeço a atenção de todos. Forte abraço. E até o próximo vídeo.